O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência foi criado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1983, por conta do aumento de casos de uso e tráfico de drogas em uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Hoje o programa é desenvolvido em mais de 58 países. Já no Brasil, o programa veio nove anos mais tarde, em 1992, sendo o Estado do Rio de Janeiro o pioneiro em instituir o projeto no Brasil. No Brasil, o programa já é aplicado na rede pública e privada para os alunos do quinto ano do Ensino Fundamental, desde 1992. O ProERD tem o objetivo de capacitar jovens estudantes com informações e habilidades necessárias para viver socialmente de maneira saudável, sem drogas e violência. Em entrevista à Rede Todo Dia, o Tenente-Coronel Adriano Daniel, do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, explicou como funciona o ProERD e deu detalhes sobre a formatura que irá acontecer nesta quinta-feira para os alunos do quinto ano. Nós temos um policial militar toda semana com os alunos do quinto ano no Ensino Fundamental. E lá ele vai tratar a subcidadania como ser um bom cidadão, vai falar para não fazer bullying, vai falar a não praticar violência e principalmente dizer não às drogas. E olha que interessante, por que os alunos do quinto ano? É estratégico. É na idade, nessa faixa etária dos 10 e 11 anos, é onde eles vão entrar na pré-adolescência, onde serão vítimas em potencial de um traficante. É onde a Polícia Militar está presente e planta a boa semente. Então, essa semana, nos próximos dias, teremos várias formaturas em Americana, Santa Bárbara do Oeste, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. E amanhã é um dia especial em Americana. Teremos duas formaturas lá no Teatro Municipal. Por volta das 13 horas serão oito escolas e à noite quatro escolas. E o teatro, com certeza, estará lotado. Eu fui um dos primeiros proerdeanos do estado de São Paulo. E hoje, no comando do batalhão, não poderia ser diferente. É uma das minhas bandeiras. Por quê? O nosso principal patrimônio são as nossas crianças. E os nossos policiais militares têm esse espírito e são treinados para tratarem as crianças dessa forma, como se fossem os nossos filhos. O tenente coronel deu o seu recado. Jovens, por favor, vocês sabem o quanto de malefício as drogas trazem para a nossa vida. Seja para a saúde, como também para a liberdade. Não tem uma pessoa que consome drogas que tenha se safado nesse sentido. Ou fez mal para a saúde, ficou doente, ou perdeu a vida, ou perdeu a liberdade sendo preso. Então, por favor, pessoal, droga não está com nada. Ouviram o recado do coronel? Não use drogas. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia.